E o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que foram detectados dois casos de gripe aviária no Brasil. Ambos são de aves silvestres que foram resgatadas e testadas no litoral do Espírito Santo. Com o diagnóstico, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de alerta de emergência. O alerta serve para aumentar a vigilância e a testagem de animais em todo o país, mas não altera a classificação do Brasil como livre de influência aviária de alta patogenicidade e não deve causar sanções ao comércio de aves para o exterior. No site do Ministério da Agricultura, você encontra um material explicativo sobre o tema. São vídeos e textos voltados também para os cuidados que os avicultores devem adotar.